Música Está de volta a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome só para registro algumas cidades que estão aí conosco acompanhando ao vivo a essa teleconferência. Caxias no Maranhão, Araucária no Paraná, Urupesa em São Paulo, Viçosa em Minas, Santa Rosa no Rio Grande do Sul, Ilha do Marajó no Pará, Betim em Minas, São Paulo em São Paulo, Fortaleza em Ceará, Itambé na Bahia e Lageado no Rio Grande do Sul. Bom, esse último bloco então é para responder as perguntas enviadas pelos telespectadores. E, para respondê-las, voltamos então a conversar com a Simone Albuquerque, que é diretora do Departamento de Gestão do SUS, e com o Luiz Otávio Farias, que é o Coordenador-Geral de Vigilância Social. Vamos então às perguntas que a gente recebeu aqui. Eu vou começar já com o Luiz Otávio. Igor Guadalupe Coelho, de Viçosa, em Minas Gerais, pergunta. O sistema eletrônico a ser disponibilizado vai conter as mesmas informações do formulário em papel? Sim, vai ser exatamente igual, então as pessoas não precisam, inclusive, esperar o sistema ficar pronto. As pessoas têm que começar desde já a coletar as informações, preencher o formulário em papel, e lá no início de dezembro só lançar no sistema, que vai ser igualzinho, os mesmos campos, igualzinho ao formulário. Para a inserção dos dados de atendimento dos CRAS e dos CREAS, será disponibilizado um sistema independente ou ele será integrado aos já existentes na rede SUAS? Ele cita como exemplos aqui o CIS Jovem, o Cade Suas, quem pergunta é o Ronaldo César Darós, que é secretário de Desenvolvimento Social de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Ele vai ser um sistema integrado aos sistemas já existentes, então ele tem uma interface com o Cade Suas, Então, quando ele abrir o sistema, por exemplo, já vai aparecer lá a rede de CRAS, e a rede de CRAS que está cadastrada no Cade Suas, para que ele possa lançar as informações. O sistema será acessado mediante a senha da rede SUAS, e aí, lembrando, já é integrado também ao SAA, da nova política de senhas do MDS, então é importante que os municípios já tenham a senha nova, porque o novo sistema também já utilizará a nova senha do SAA. Bom, Simone, Alisson Paulo da Silva, que é secretário municipal de Desenvolvimento Social de Urupês, em São Paulo, interior de São Paulo, pergunta. Nós ainda não temos o CRAS, porém, temos programas e ações de caráter de média complexidade, proteção social especial. Ele quer saber o seguinte, há espaço no questionário para apontar as ações de proteção especial realizada pelo órgão gestor, já que eles não têm lá o CRAS? Bem, mais uma vez eu quero agradecer ao secretário Alisson, quero também mandar um beijo aí para a Cléo, para o Beto lá de També, para a Clé, para o Beto, quero também mandar um beijo aí para o Ronaldo, e para toda a de Betinho que está nos assistindo. Vejam só, nós estamos aqui fazendo uma discussão de uma pactuação que foi feita na Comissão Intergestores de Partite, que pela decisão de registrar o acompanhamento familiar, e significa que são acompanhamentos feitos pelos serviços do PAEF e do PAIF, e os serviços de convivência que complementam aí o atendimento familiar. Portanto, eu quero falar com o secretário Alisson, que é para quem tem o serviço ou do PAIF ou do PAEF. Bom, o Wilson não diz de onde é, mas ele pergunta o seguinte, gostaria de saber se estas informações serão enviadas aos prefeitos, pois a maior dificuldade que temos em gastar os recursos federal e estadual é a incompreensão das informações no Executivo. Esse é um dos papéis mais importantes da vigilância socio-assistencial, exatamente isto. É preciso que a gente, cada dia mais, deixe claro qual é o papel da assistência social e sua importância para a população. Exatamente, eu tenho convicção de que a implantação da vigilância socio-assistencial vai ser uma revolução na área da assistência social, porque ela vai dar visibilidade, ela vai dar credibilidade para que nós possamos chegar na associação de prefeitos, para que nós possamos conversar com os deputados, ou seja, colocar a necessidade das famílias pobres e vulneráveis na agenda política, para que a gente possa fazer isso, é extremamente importante a gente ter informação. Bom, Luiz Otávio, Jacileia Cantuária, ela é assistente social de Afuá, na Ilha do Marajó, no Pará, pergunta o seguinte, foram levadas em consideração as especificidades e de assincrasias regionais para a construção desse formulário? Olha, isso é considerado na medida em que esse formulário, ele não foi, digamos, não saiu da cabeça dos técnicos do Ministério. Nós realizamos, primeiro, uma pesquisa, junto com a Fundação Oswaldo Cruz, onde nós visitamos em torno de 100 unidades de CRAS e de CRAS em todo o país, para analisar como é que era feito o registro, tudo isso. E, nesse estudo, nós visitamos unidades da região norte, unidades em áreas de fronteira, justamente para poder ter essa visão complexa e plural do Brasil. Posteriormente, discutimos isso na comissão tripartite, que temos lá a representação de municípios, estados e governo federal e das múltiplas regiões. Então, sim, eu diria que o formulário, ele se preocupou com isso. Tem um outro ponto também, que é naquele formulário, que é de bônus, digamos assim, que é aquele que eu mencionei, que vai permitir o registro individualizado, lançar o NIS da família e os encaminhamentos. Neste segundo formulário, nós deixamos ali uma possibilidade também, de campos, para que o município use da forma como ele achar mais conveniente. E aí, o que eu quero dizer? Se o município, às vezes, ele tem uma ação específica, tem um programa específico do município e ele quer atender aquela família no CRAS, fez alguns encaminhamentos, ele quer registrar que ele encaminhou para aquele programa do município. Então, vai ter esta possibilidade, tem alguns códigos que vão ser abertos lá, para que o município classifique esse tipo de atendimento. Então, isso também dá uma flexibilidade. É, aqui é até interessante porque o Roberto dos Santos Pimentel, que é coordenador em Itambé, na Bahia, ele diz assim, Gostaria que o Luiz Otávio explicasse novamente sobre as pessoas que participam de grupos e as que participam dos SCFV. Bom, as pessoas que participam de grupos do PAIF ou as pessoas que participam dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, eles podem ou não ser executados no CRAS, diferente do PAIF, que ele é exclusivo do CRAS. Então, você faz grupos com famílias no âmbito do PAIF e o serviço de convivência que tem este recorte por faixas etárias, ele não é um serviço exclusivo. Ele pode ter uma entidade conveniada que realiza, pode ser uma outra unidade pública que não é o CRAS e que também realiza esse serviço e pode ser também ofertado no próprio CRAS. Bom, neste relatório mensal de informações, ele vai dizer quantas pessoas estão sendo atendidas pelo serviço de convivência no próprio CRAS, se o CRAS tiver oferta desse serviço. Pode ser que um CRAS não tenha oferta de serviço de convivência, que ele só faça grupos do PAIF. Isso, em princípio, não tem problema nenhum. Agora, se ele oferta o serviço de convivência, ele vai dizer quantas pessoas frequentam o serviço que é ofertado naquele CRAS. Ou, como o Socorro também mencionou, você pode ter situações que, às vezes, o CRAS utiliza um espaço na comunidade, um salão e tal, mas é a equipe do próprio CRAS que vai lá e realiza o serviço. Então, nessas situações, ele também deve contabilizar. Ok. Simone Darliani, que é assistente social de Maracanau, no Ceará, pergunta. Pronto, estamos percebendo que o processo de trabalho no CRAS está se complexificando. Vocês realmente acham que a equipe mínima exigida dá conta de todo esse volume de trabalho? Claro que não. De jeito nenhum. Nós achamos mesmo. É muito importante estruturar a área de gestão na Secretaria de Assistência Social. O registro de família por família no atendimento é feito pelo profissional. Você sabe disso, né? Eu sou assistente social, você também. Nós temos obrigação, os assistentes sociais psicólogos, registrar nos nossos prontuários. O coordenador de CRAS, que tem uma função de gestão, Cabe a ele, então, coletar esses atendimentos daquele território do CRAS e enviar esses formulários para a Secretaria Municipal. As equipes de vigilância, elas têm que funcionar na Secretaria Municipal. Eu sei que tem muita gente perguntando, mas como que vai estruturar a vigilância? A vigilância não está estruturada ainda. A vigilância, ela deve ser estruturada, né? O secretário municipal, ele deve indicar uma equipe no nível central da Secretaria Municipal, junto com as equipes do Cadastro Único. Então, é muito importante que funcione junto. Se a Secretaria Municipal já tiver, e todas têm, né? Coordenador do Cadastro Único, ou pessoas que pensam ou planejam as áreas de monitoramento, em formação, essas áreas devem ficar juntas, né? Exatamente para que possam subsidiar as equipes do CRAS. Eu quero só finalizar essa parte dizendo o seguinte, complexificar o serviço do CRAS é uma tarefa que deve ser compreendida como mudar o processo de trabalho. Mudar o processo de trabalho significa que as equipes que estão na Secretaria Municipal de Assistência Social, elas vão o tempo todo dizer para os CRAS, através da leitura do Cadastro Único, essas famílias necessitam de serviço. E as equipes de vigilância vão dar visibilidade ao trabalho feito pelas equipes do CRAS. Bom, vamos lá. A Betânia, que é técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania da cidade de Salinas, em Minas Gerais, diz o seguinte, se o atendimento ao beneficiário do PBF é feito junto à Secretaria e não no CRAS, por exemplo, como vamos fazer esse preenchimento em relação ao bloqueio e à atualização cadastral? É muito importante as equipes do CRAS, só se o cadastro for feito no CRAS. Se não for feito do CRAS, não vai fazer, né? Porque em alguns lugares o cadastro é feito na Secretaria Municipal, em outros lugares não, é feito no Centro de Referência de Assistência Social. Então, se não estiver no CRAS, não precisa fazer, vai fazer as equipes que estão no nível central. Bom, vamos lá. Luiz Otávio, Ivonete Freire, que é coordenadora de gestão de Guaraciaba no Ceará, pergunta, qual será o mês de referência que será utilizado para os registros dos atendimentos no sistema? Nós, como eu mencionei anteriormente, no censo CRAS e no censo SUAS, o questionário CRAS e o questionário CRAS, que já estão no ar, eles estão adotando como mês de referência agosto, e assim foi pactuado e estabelecido na resolução, então agosto é o nosso ponto de partida. Quando o sistema entrar no ar agora, no início de dezembro, os municípios que já coletaram essa informação de setembro, outubro, eles vão ter a possibilidade de lançar esses meses para trás. Município que, eventualmente, ainda não se organizou para coletar essas informações, poderá ficar aí com algum mês sem o preenchimento. Mas a ideia é que, lançando o sistema, o primeiro mês seja setembro e, dali para frente, o registro é mensal. Então, vai ser dezembro, janeiro, fevereiro, indefinidamente. Bom, gente, a gente tem uma série de perguntas aqui e o nosso tempo está terminando. Então, eu vou tentar fazer o máximo de perguntas que puder, mas eu tenho certeza que vocês vão respondê-los oportunamente, espero, lá no Ministério. A Clarice Imperial, que é coordenadora de Vigilância Socio-Assistencial de Vitória e Espírito Santo, pergunta, Simone, os municípios poderão acessar os relatórios produzidos a partir do sistema, como, por exemplo, o cruzamento do atendimento realizado com o Cade Único? Clarice, primeiro, quero dizer que estou com saudade de você, mandar um abraço para você e toda a equipe aí da Secretaria de Vitória. Com certeza, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque a nossa área, a área da assistência social, ela conseguiu ter o melhor e o maior cadastro de famílias vulneráveis e pobres do Brasil. E agora, nós vamos dar um salto, isso vai virar inteligência, né? Nós vamos produzir relatórios e, é claro, para que as equipes de vigilância dos municípios tenham condição de organizar e a dos estados também tenham condição de planejar e organizar a oferta de serviços no município, ela tem que ter acesso aos relatórios. O Ministério vai disponibilizar, além de um sistema de registro de atendimento, vai disponibilizar para as equipes de vigilância, um sistema também muito importante que vai dar condições de fazer leitura do Cadastro Único, inclusive da versão 7. Bom, Luiz Otávio, Júlio César, de Belém, do Brejo, do Cruz, Paraíba, pergunta o seguinte. Você disse como buscar os dados no CadÚnico. Porém, no município, na versão 7 do CadÚnico, eles não conseguem acesso aos dados específicos de famílias. Então, ele pede que você explique como fazer para acessar os dados a que você se refere. Simona mencionou agora, a nossa Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, ela está desenvolvendo aí um conjunto de ferramentas, dentre as quais essa ferramenta é importantíssima, que permitirá aos municípios extrair relatórios do Cadastro Único. Na verdade, os municípios têm toda razão ao fazer esta cobrança, porque eles colocam as informações para dentro do Cadastro, e depois têm muita dificuldade das ferramentas para extrair essa informação e fazer a leitura. Mas você fique tranquilo que a nossa área de tecnologia, lá dentro da SAGE, já está com essa ferramenta, eu já tive o prazer e a oportunidade de ver esta ferramenta em funcionamento, ela está ali nos últimos ajustes e muito, muito breve estará disponível aí para todos os municípios. Pessoal, eu só tenho oportunidade de fazer mais uma pergunta, porque a gente, o nosso tempo, já encerrou. Então, entre as várias que estão aqui, tem uma pergunta que foi feita por vários municípios. Então, eu vou fazer essa pergunta para ver se a gente atende o maior número de municípios possível ao vivo. A pergunta é o seguinte, como registrar as famílias barra indivíduos que participam dos grupos do PAIF? Bom, nós temos duas situações. Uma coisa é lá, quantidade de famílias acompanhadas pelo PAIF. Hipoteticamente, vamos dizer que seja 100 famílias, um determinado CRAS. E depois tem uma outra pergunta, que é quantidade de pessoas nos grupos do PAIF. Em muitas situações, esse número pode, inclusive, ser o mesmo. Se todas as famílias do PAIF, você tem uma pessoa participando dos grupos do PAIF, você vai ter 100 famílias e 100 pessoas participando nos grupos. Não necessariamente isso pode ser igual, porque pode ter famílias que você tenha mais de uma pessoa participando, então esse número vai ser maior. Pode ter famílias que estejam em um acompanhamento mais individualizado e que não estejam participando das atividades em grupo. Mas há, de fato, uma relação entre esses dois números. Importante também é que, nas atividades em grupo, você pode ter uma pessoa que participe de grupos e ela vai lá semanalmente no CRAS. Mas aí você não está contando quantas vezes a pessoa foi. O importante é saber, naquele mês, quantas pessoas participaram desses grupos, independente do número de vezes que cada uma das pessoas participou. De qualquer maneira, lembro, mais uma vez, a gente vai estar com o manual de preenchimento no site a partir de amanhã, para que as pessoas possam esclarecer suas dúvidas e entrar em contato conosco, caso a gente não tenha conseguido ser claro o suficiente ainda. Bom, eu agradeço muito a participação de vocês, Simone e Luiz Otávio, mas, infelizmente, a gente tem de terminar. E eu gostaria de dizer que as perguntas que não foram respondidas aqui pela Simone e pelo Luiz Otávio ao vivo, eu estou repassando-as ao Luiz Otávio. E ele, então, providencia aí, de acordo com a oportunidade, a resposta para cada um de vocês. Bom, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece muito a sua audiência, a parceria NBR, a TV do Governo Federal. A gente volta na próxima segunda-feira com mais uma teleconferência. Lembrando que esta teleconferência de hoje será reapresentada na sexta-feira, dia 18, às 5 horas da tarde, no sábado, dia 19, às 8h30 da manhã e no domingo, dia 20, à 1h da tarde. Eu quero lembrar também que, no caso dessas reprises, quando o programa é gravado, se você quiser saber informações, você pode ligar para 61, Brasília, 3433-8886 ou 3433-8783. Repetindo, 3433-8886 ou 3433-8783. Bom, por hora é só. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia.